Salve, salve rapaziada, eu sou o Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus ebooks na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o ebook Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Será que a gente terá a chance de ter o porte de arma? Claro que sim, isso aí é uma esperança que todos nós temos, acreditamos que um dia possamos ter o nosso porte de arma, até porque não faz sentido o vigilante não ter o porte de arma fora do seu serviço. Porque já falei isso várias vezes, o vigilante ele pode trabalhar armado, ele fica dentro de uma agência bancária o dia todo, ali entra gestante, homem, mulher, criança, deficiente, tudo quanto é tipo de gente entra na agência bancária, inclusive assaltantes. Ele está ali o tempo todo armado e pode estar nesse movimento ali armado. Quando ele vai embora, ele vai desarmado porque quando ele tira de fogo, ele já não é qualificado para poder usar a arma de fogo. Então não faz sentido o vigilante não ter o seu porte de arma. Trabalhei como, ó, eu já trabalhei de escolta armada, segurança pessoal privada, supervisor. Antes dessa lei de desarmamento aí, eu como supervisor andava armado para baixo e para cima, só precisava o registro. E passava às vezes com colete com ela no peito aqui, passava em batida policial, nunca ninguém me mordou e me proibiu de andar armado. Hoje, né, devido a essa lei de desarmamento, tem um governo aqui no meu estado que até beneficiou o policial com dinheiro mesmo, com cada arma recuperada. Até acho interessante, né, quando se recupera de um bandido. Agora você pega do cara lá que tem a sua arma lá, tem o seu registro, não entregou, o registro venceu, não conseguiu renovar, olha que absurdo. Você tem uma arma aí, muda a lei, você quer renovar o seu registro, não consegue, aí você perde sua arma. Então, trabalhei com transporte de valores também e o que eu achava muito interessante, eu ficava o tempo todo cuidando do VIP, aquele cara que tinha condições de pagar para ter uma segurança, tomava conta do VIP ali. O que viesse ali, eu estava disposto para proteger o VIP com a arma da empresa, acabava o meu horário, eu ia embora, entregava a arma na empresa, acabou. Eu já não tenho qualificações para andar armado fora do serviço, isso é uma coisa que não faz sentido. Agora, nós dependemos de várias coisas para que isso ocorra. Primeiro, uma lei que permita isso. As pessoas esperam muito o presidente, eu também espero, mas é um debate que não dá para você jogar a culpa dele, porque ele tentou, fez um decreto, proibiram o decreto dele, caçaram o decreto dele, cancelou, fez outro, cancelou, fez outro, e o pessoal está eliminando. Por quê? Tem que ter uma lei. Então, a lei depende de quem? De quem faça as leis. E as pessoas que fazem as leis nesse país estão interessadas que nós tenhamos o porte de arma? Acredito que não, porque a maioria dos partidos ainda é de esquerda, e partidos de esquerda, por ideologia, eles são desarmamentistas, eles não são armamentistas, eles querem a população desarmada. Então, nós como profissionais de segurança devem fazer o quê? Ficar de olho com quem é que tem propostas nessa área de trazer uma lei aí, abraçar a causa, aparecer alguém aí, fortalecer esses deputados aí, senadores que queiram nos ajudar, participar junto e cobrar. Não adianta querer que num decreto, numa canetada, se muda uma lei e dê o nosso porte de arma. Ah, seria bom? Seria muito bom. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão correndo, estão indo de encontro com aquilo que a gente quer. Tem pessoas que, em vez de estar indo para frente, estão querendo andar para trás. A gente tenta um... O presidente bateu o decreto lá para facilitar para nós, porque não faz sentido a gente não ter, mas a maioria das pessoas lá, né, dos grandes, poderosos, não tem esse interesse. A gente tem que continuar. Foi uma grande vitória ter mudado a presidente, ter muita gente entrando com pensamentos diferentes. Foi. Mas ainda vejo muitos vigilantes com pensamentos de esquerda e de ambientista. Então, é uma coisa, é um debate que ele é popular, assim. Não dá para você falar que é uma classe. Dentro da nossa classe tem gente que não é de acordo. Dentro da nossa classe tem vigilantes que não é de acordo com o profissional andar armado, porque é aquilo que eu falo, tem muito profissional perdido na área de segurança privada. da nossa classe tem gente que ainda empurra a, por a que você sabe se socializassem, mas abandonpping tetes que não há muitoLLANATRO.